Macuba Macuba Pense com fé, diga o que é que quer Macuba 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 Pense com fé, diga o que é que quer Macuba 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 Pense com fé, diga o que é que quer Macuba é um programa de auditório Com interface no além, produção Pré é zen Um mega HD espiritual Cuja tradição ainda chama ritual Dispositivo onde um santo baixa Uma espécie com banda larga Cujo download já desce Fugando sua espada e roda Na placa de um ferreiro Horas, minhas, mês inteiro Conectividade transsensorial Provedores com que há de melhor no ancestral Mais de um bilhão de petabytes de memória Uma música atenta pode dar sua própria história Linguagem pré Pré Podem com as incorporações milenares Como a líder Microsoft Macumba 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 Mas pense com fé, diga o que é que quer Macumba 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 É um sistema de magia Doses de realidade Pitadas de fantasia O tambor toca A bomba gira O coro come Canta, dança Pronto, aberto o programa Macumba Manufact ce Se eu tivesse uma negra maluca 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 podemos morrer Se eu conheço é uma negra manuca Macumba, 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 macumba Você tem esse cofé, amigo, que é de queque Macumba, 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 macumba Macumba Macumba